Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papacapim na área. Rapaziadinha, hoje o vídeo é top e é muito importante, então presta muita atenção nesse vídeo. Eu coloquei no título aí 5 dicas importantes para você acertar essa mexida junto e misturado, mas a gente com certeza vai falar mais de 5 dicas top que vai te ajudar a acertar essa mexida aqui do seu coleiro, do seu Papacapim, para você estar levando ele para o torneio e conseguir o tão sonhado troféu. Lembrando, essa mexida junto e misturado é 70% de certeza de você conseguir ganhar um troféu, só se o seu passarinho não se der bem nessa mexida, rapaziada. Mas a maioria dos passarinhos que se der bem nessa mexida, a gente consegue ganhar um troféuzinho com o seu coleiro, com o seu Papacapim, beleza? Vou passar umas dicas muito importantes, presta bem atenção, não sai desse vídeo não, rapaziada. Já compartilha com os amigos, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, beleza? Assista até o final, beleza? Eu vou colocar o garoto aqui, Lava Jato, na estaca e já vou começar a explicar para vocês o primeiro passo que você vai estar fazendo para acertar essa mexida. Pedro do Papacapim e Equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papacapim Lava Jato Pia Pia, Querosene e Lapada Dicas de manejo de Papacapim e Coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papacapim e Equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Em Recife, Pernambuco Rapaziada, seguindo o vídeo aqui, beleza? Já vou começar explicando para vocês o primeiro passo para você tentar acertar essa mexida Que você vai estar fazendo em casa para tentar acertar essa mexida aqui junto e misturado Eu coloquei a capinha, rapaziada, porque Lapada está aqui com a fêmea, Lava Jato está vendo Lapada e está se estressando Eles ficam com ciúme, eles se vendo, como eles estão casados juntos, ficam tretando com a fêmea Com ciúme, vendo um ao outro, aí fica se tretando Então coloquei a capinha aqui para eles ficarem tranquilos Primeiro passo que você vai estar fazendo para acertar essa mexida É o seguinte, na sua casa você vai pegar e colocar dois preguinhos na parede Beleza, rapaziada? Se você não tem uma bancada para estar colocando eles, uma prancha para estar colocando as duas gaiolas Você bate um preguinho na parede, beleza? Como está aquelas gaiolas ali, daquele formato ali Você vai pegar a gaiola de torneio do seu coleiro, do seu papacapim Como vocês viram o Lava Jato na gaiolinha dele aqui, na gaiola de torneio Você vai estar pegando ele na gaiola de torneio Vai colocar a fêmea também numa gaiolinha pequena Vai estar colocando os dois, um ao lado do outro E vai deixar por volta de 10 a 15 dias ele se vendo direto Lembrando, sempre dando um trato legal nos dois, né rapaziada? Dando muita alimentação para ele ficar se entretendo, se alimentando E não ficar ligando tanto um com o outro Não importa se o passarinho esteja fogoso, se esteja frio, beleza? Pode deixar eles ali, um do lado do outro, beleza? Esse é o primeiro passo Pós você pegar de 10 a 15 dias, esperando ele ficarem mais acostumados Você vai passar a fêmea para a gaiola dele Pós você passar a fêmea para a gaiola dele Fica prestando atenção se eles vão ficar brigando, beleza? Se chegar ao ponto de estar brigando muito Você tira a fêmea e volta ao mesmo processo Se der uma tretazinha, mas eles ficarem calmos Não ficarem brigando tanto Você vai deixando E uma coisa muito importante Muito alimento na gaiola quando você colocar os dois juntos Pepino, giló, milho verde, pendão, miã E enche de alimento a gaiola Que é para eles se entreterem se alimentando, beleza? Um dos primeiros passos que você vai estar fazendo É isso que eu acabei de explicar Rapaziada, o segundo passo Você tem que usar sempre Uma gaiola pequena É rapaziada, a gaiola muito grande Atrapalha essa mexida Eu estou falando porque Eu faço essa mexida há muito tempo E já prestei atenção E sei que não dá muito certo Você está colocando de primeira Os dois em gaiola grande Porque eles vão voar muito Vão estar se trombando direto E vão estar se tretando Então coloca em uma gaiolinha pequena Que ele fica mais tranquilo Na gaiola pequena O terceiro passo que você vai estar fazendo É o seguinte Sempre que você for dar banho de sol No seu coleiro, no seu papacapim Evitar ele estar vendo o outro Beleza? E já vou explicar para vocês Você está no processo dessa mexida Para acertar, para levar para o torneio Beleza? Então, só banho de sol E coloca dentro de casa Banho de sol E coloca dentro de casa Beleza? Não deixa eles ver outros Outros coleiros Outros papacapim Nem macho, nem fêmea Para não estar atrapalhando a mexida Beleza? Após você passar No mínimo 15 dias Vamos falar para vocês Que vocês vão passar 30 dias nesse processo 15 dias gaiola colada Mais 15 dias Eles morando juntos na mesma gaiola Aí você dá a primeira puxada no torneio Para ver a evolução Eu vou estar fazendo outro vídeo Falando algumas coisas Que a gente erra nessa mexida Mas vai ficar para outro vídeo Esse vídeo aqui É só explicando as coisas Que a gente pode fazer Que vai dar certo na mexida Beleza? Rapaziada Vamos falar o quarto passo Que você vai estar fazendo Nessa mexida Colocar o ninho Pedro Eu posso estar colocando o ninho Ninho, rapaziada É opcional Beleza? Nem todos Casais Vai dar certo Estar com o ninho Na gaiola Eu já coloquei Para lavar jato Lapada Lapadinha Está até com o ninho Na gaiola Lava jato não Porque lavar jato Se ficar muito fogoso Ele sai do foco E não finaliza legal Beleza? Já lapada não Lapada ele já gosta de ninho Já é o passarinho mais fogoso Na mexida Mas canta muito no torneio Então dá certo com lapada Eu estar colocando o ninho Lava jato não Mas eu já usei ninho com ele Não deu certo Beleza, rapaziada? E o quinto passo, rapaziada Que você vai estar fazendo Nessa mexida Para tentar acertar É o seguinte Você tem que tentar Tem que focar Correr atrás Que vai dar certo E desistir Jamais Como eu falo sempre Só quem desiste É os fracos Rapaziada Você tem que tentar Tudo que você sonha Que você quer Se você quer ganhar troféu Beleza? Muita gente, rapaziada Muitos criadores De coleiro papacapim Sonham Em ganhar um troféuzinho Eu fui um dos caras Que sonhava muito Em ganhar troféu Principalmente Na associação AOPF Tenho mais, rapaziada De 50 troféus Graças a Deus A gente vem Em uma pegada legal De vez em quando Vai arrastando um troféuzinho O meu sonho É ganhar um troféu Na associação AOPF Hoje eu tenho Dezenas de troféus Da associação AOPF Entre outras Associações Aqui de Pernambuco Então, rapaziada Esse quinto passo É muito importante É muito importante Não desistir A gente pode estar fazendo Outro vídeo Dando mais explicações Dessa mexida Junto e misturado E, rapaziada Vou falar pra vocês Essa foi a mexida Que eu tirei troféu Com cantada Top De cento e pouco Até cento e trinta Eu já cheguei Em rodatredo No Lava Jato Tirou até Com mais de cento e cinquenta Cantos Então, rapaziada É uma mexida Que é setenta por cento De certeza Pra gente ganhar troféu Quando se dá bem O passarinho Nessa mexida Rapaziada É só correr com o abraço Tenta Se você nunca fez Essa mexida Tenta Que pode dar certo Com você Beleza? Tamo junto Falou É nóis